Oi gente, tudo bem? Paulo por aqui e hoje eu quero falar de uma coisa que está me ajudando muito em todas as minhas tarefas e nos meus desafios do dia a dia, que é agradecer, escrever mesmo, é a famosa gratidão que nós tantos ouvimos por aí e vamos desmistificar um pouquinho disso, o que é esse sentimento de gratidão. Então, dá um like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo! Então gente, o que acontece? Eu vou falar o que eu faço e o que dá muito certo. Eu acordo de manhã, às vezes com o despertador, morro muitas vezes antes dele, bem cedo, só no silêncio, eu coloco uma musiquinha de fundo no Spotify, então um sonzinho de mar, algo bem relaxante, uma meditação guiada e eu agradeço pela minha noite de sono, eu agradeço pelo dom da vida, eu agradeço pela minha família, pelos meus amigos, eu agradeço por tudo que tem acontecido e eu sinto isso. Então, o legal de você agradecer é você sentir lá dentro, você ter a sensação de que você está feliz, está em conjunto, em harmonia com o universo, em harmonia com Deus, já que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, e eu gosto muito de escrever isso. Então, à noite eu tenho um diário e toda noite, quando eu consigo fazer isso, quando eu não estou gravando, eu não estou estudando, mas geralmente toda noite, quase que todos os dias eu consigo. Eu vou lá e escrevo, obrigado pelo meu dia, meu dia foi muito bom e tal, o que aconteceu de ruim ou os problemas que aconteceram serviram para que eu aprenda mais, para que eu seja melhor, para que eu me desenvolva. Então, eu estou tentando dia a dia me desenvolver, dia a dia melhorar, dia a dia evoluir. E escrevendo isso, depois eu ainda acabo escrevendo mais alguma coisa do futuro, um planejamento, algo que eu já me vejo. E eu também uso nesse momento de meditação, nesse momento de oração, essa visualização já do futuro, já de uma pessoa diferente, de uma pessoa evoluída, de um objetivo que eu já tenho em mente, que eu estou lutando para construir. Isso me dá força de manhã e já coloca a minha mente para funcionar quando eu faço à noite também, porque o nosso subconsciente continua trabalhando, 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 para que nós achemos a solução, para que nós consigamos achar caminhos para atingir os nossos objetivos, os nossos planos, as nossas metas, sejam elas como pessoas ou como marido, como pai, como família, como amigo, como empresário, como empregado, como filho. Então, tudo isso faz parte de alguns rituais que a gente faz, que acabam treinando o nosso cérebro para ser algo melhor, para ser alguém melhor, para fazer o nosso corpo, o nosso dia a dia, as nossas metas serem atingidas através da gratidão, que é o simples fato de agradecer por tudo que nós temos. A gente vê muito por aí, a lei do segredo, a lei da atração, quem pensa e quer esse Napoleão Rio, esses livros, esses filmes. Então, ele se trata nada mais do que isso, de você agradecer, mesmo que você não esteja vivendo, ou que você não tenha ainda, mas você já sentir como se você já fosse possuidor daquilo. Isso acaba treinando o teu cérebro para a gente dar um jeito, com muito foco e determinação, um treinamento, com uma rotina dedicada a atingir esses objetivos. Tá certo, galera? Então, deixa aqui embaixo, se você já pratica essa meditação, se você já pratica a gratidão, se você é grato pela sua vida, pelo ar que você respira, por ser um com Deus, pois nós somos a imagem e semelhança, nós somos a essência de Deus, Deus soplou nas narinas, nos fez humanos, e se você tem gratidão pelo momento que você está vivendo agora. Se você não é grato pelo que tem agora, não vai ser grato pelo que terá no futuro. Tá bem? Dá um like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para alguém que está precisando aprender sobre gratidão. Que Deus te abençoe e até mais.